Olá, Pastor André aqui com mais uma reflexão pelo caminho. Ontem começamos a conversar um pouco sobre a situação atual em que vive São Luís, a cidade de São Luís, os seus moradores. Uma febre de incêndio de ônibus, um perigo geral, parece que as autoridades perderam o controle da situação. A notícia de hoje é que os ônibus vão se recolher às 18 horas com medo de não poderem andar à noite por causa dessa mania de incêndio, incendiar ônibus. E ontem, para mim foi hoje, mas no vídeo que passou ontem, nós conversamos um pouco sobre os erros teológicos que levaram a esta situação. Como quando a sociedade abandonou os princípios cristãos, estávamos abandonando a base da nossa segurança, a base da nossa estabilidade. Nós falamos do conceito de um homem ser criado, a imagem e semelhança de Deus. E também nós falamos no conceito do pecado, bíblicamente falando. E a ideia de que hoje os bandidos e os criminosos estão sendo postos como vítimas na sociedade, vítimas do seu ambiente, e não estão sendo responsabilizados pelas suas ações. E olha gente, isso está começando cedo, porque nós estamos começando como uma sociedade a transmitir isso para as crianças, todas as crianças. Então crianças não são mais, é cada vez mais difícil fazer com que uma criança aprenda, aprenda a se responsabilizar pelos seus atos. Então o que acontece? Nós criamos então uma geração, criamos que é uma geração que não tem noção, que ele é, que é responsável pelos seus próprios atos. Então isso nós conversamos ontem, agora hoje eu quero conversar um pouco sobre a responsabilidade e a responsabilidade da igreja diante de tudo isso. Porque a igreja tem uma responsabilidade. E a igreja está falhando em pelo menos duas áreas, estou falando a igreja em geral. Graças a Deus tem igrejas locais que estão trabalhando nessas áreas, mas a igreja está falhando, a igreja em si está falhando em duas áreas. Que eu vejo, talvez mais, mas eu vejo duas. Eu quero que os irmãos da congregação evandesa, quero que vocês voltem para domingo, esse domingo passado, pela manhã, e o pastor Rafael, e a observação que ele falou, o que ele fez, ele falou que ele observou aqui em São Luís que em quase cada esquina tinha uma igreja. E é verdade, o que não falta aqui é igrejas. Então se tem tantas igrejas e a nossa sociedade está desse jeito, onde o povo não tem medo de sair à noite, alguma coisa está errada. A igreja não está, por algum motivo, a igreja não está exercendo, não está cumprindo sua ordem de ser salvo. E se temos tantas igrejas, igrejas grandes, igrejas de denominações que historicamente são fortes. dois problemas que eu vejo. Duas áreas onde eu creio que a igreja está falhando. A primeira área é que nos últimos 20 anos nós falhamos em ganhar as crianças, em ganhar os jovens. Eu canso de estar com irmãos de uma igreja ou outra igreja e está andando e alguém fala, Ah, está vendo aquele rapaz aí cheirando cola? Aquele rapaz já foi da igreja. Ah, você está vendo aquela menina lá se prostituindo? Ela já era da igreja. Ela era do nosso clube de crianças. Então, de alguma forma, nós falhamos em integrar estas crianças, primeiro em evangelizar estas crianças e depois em integrar estas crianças à vida da igreja. Porque eles entram, elas entram e depois de um tempo saem. Nós perdemos uma geração ou duas gerações. E a igreja precisa redobrar seus esforços para não perder essa próxima geração. E vai ficar mais difícil, porque antes a gente podia contar com o apoio e a ajuda dos pais. Hoje não. Hoje, em muitos casos, os pais são ausentes, não existentes. Antes, nós podíamos contar com o apoio e a ajuda do Estado. Cada vez mais, o Estado se demonstra contra os princípios da igreja. Vai ser mais difícil. Por outro lado, é mais essencial. A segunda área é mais grave. Nós, como a igreja de Cristo, temos deixado de pregar o Evangelho. Isso se demonstra cada vez que eu estiver em um ambiente de cristãos e independente de denominação. Se são batistas e até batista regular ou se são de outras denominações. quando eu pergunto alguém, por favor, me explique o Evangelho. De repente, ninguém sabe. Algumas pessoas respondem é Mateus, Marcos, Lucas, João. São os Evangelhos. O Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Marcos. vai por diante. Mas o Evangelho que nós fomos criados por um Deus santo, justo, um Deus de amor. Nós rebelamos, pecamos contra esse Deus. Que existem consequências por esse pecado, consequências eternas, juízo eterno, porque Deus é justo. Mas porque Deus é amor, Ele mandou Jesus Cristo para nos salvar do nosso pecado e nós precisamos olhar para Ele em fé para recebê-lo. Este Evangelho que nós precisamos estar pregando, porque este Evangelho é que transforma vidas. Este Evangelho que faz com que o drogado queira largar as drogas. Este Evangelho é que faz com que o Pai queira ser fiel a sua esposa, a sua família, faz com que a esposa queira cumprir seu papel dentro de sua família, faz com que as crianças queiram obedecer os pais, estudarem, viverem vidas direitas. e nós estamos trocados o Evangelho por uma mensagem de vitórias, de conseguir a sua vitória, de declarar a sua conquista de prosperidade e saúde. eu vou te dizer uma coisa, qualquer pessoa que trabalha e é diligente no seu trabalho e faz seu trabalho bem feito e sabe administrar os seus bens, pode prosperar. A prosperidade em si não é sinal de santidade. Se fosse isso, Bill Gates seria entre os homens mais santos do mundo. E pregar a santidade, e pregar a prosperidade não é papel da igreja. O papel da igreja é pregar o Evangelho. É isso que nós temos de bom. Desde o início foi isso a mensagem dos apóstolos. dos seus sucessores. É a mensagem da Bíblia de início ao fim. Ou o Evangelho é o que nós temos. E quando nós largamos isso para qualquer outra coisa, nós estamos primeiro ferindo a palavra de Deus e segundo, nós estamos fazendo um grande mal à sociedade. Porque a sociedade precisa do Evangelho. É só através do Evangelho que essa situação por aqui vai mudar. Refletem nisso. Refletem, crentem em Jesus Cristo, cristão, ouvindo isso, daqui de São Luís. Refletem na sua responsabilidade para com esta cidade no meio de tudo isso. É de pregar o Evangelho. Transformar as pessoas para que pessoas, para que esses jovens saiam de pedrinhas, não por causa de um buraco que estão cavando, mas por causa do que o Evangelho transformou sua vida. Para que essas famílias possam se restaurar e a nossa sociedade possa se reconstruir. É isso que é necessário. E só isso que vai fazer a diferença. Irmãos, refletem nisso. Tenham um bom dia e até a próxima vez.